Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo da história de Epic Seven, agora com o capítulo 2. Lembrando que muitos dos personagens que vão aparecer neste capítulo vão ser mais detalhados no capítulo extra que virá em seguida. Aqui vamos focar no trajeto do Raiz e nos personagens de maior importância para a trama, que se desenrola no capítulo. Beleza? Agora vamos para o capítulo. Após a traição de Vildred, Raiz e Mercedes seguem rumo ao reino de Rengar, a cidade dos estudiosos, para encontrar com Yuna, responsável pelo reino de Rengar, que foi escolhida para ser uma herdeira pelo guardião Kazuran. Eles precisam dela para poder abrir a barreira do Sacrário de Rengar, para poder destruir mais uma parte do poder do arquidemônio. Rengar é um reino formado por estudiosos que estudam ciência, tecnologia e magia de todos os tipos, que é regida por um conselho estudantil que coloca a ordem no reino, e por questão de tradição, o presidente desse conselho sempre é um herdeiro escolhido pelo guardião Kazuran. Yuna é uma personagem de outro mundo, um mundo como o nosso, ou o planeta Terra, e Kazuran trouxe ela de lá como escolhida para ser herdeira. Yuna não entende o porquê foi escolhida e não aceita ser essa presidente como todos esperam, pois não foi uma escolha dela e a responsabilidade é alta demais para o que ela acha que consegue lidar, acreditando que existem pessoas mais qualificadas para tal papel e, por isso, costuma fugir constantemente. Enquanto isso, a caminho da capital, Raiz e Mercedes encontram o comerciante Gusmão em apuros e decidem ajudá-lo para obter informações sobre Rengar. Infelizmente, o Gusmão era um comerciante astuto e vacilão, que roubo passe que o identificaria ter vindo de Ezera. Raiz, Mercedes e Arquinho acabam presos pelo clube de segurança pública em um mal entendido. Na prisão, os membros do clube de segurança não acreditam em Raiz ao dizer que é o herdeiro da aliança, mas ao saberem da nova fuga de Yuna, liberam Raiz e Mercedes para ajudar na busca. Castanha acredita que se Raiz for realmente o herdeiro da aliança, ele pode convencer a Yuna de aceitar o seu chamado como herdeira. Afinal, somente a presidente do conselho de Rengar pode abrir a barreira do Sacrário de Rengar, e enquanto ela não aceitar, a barreira permaneceria fechada. Ao encontrar a Yuna, Raiz revela sua identidade a ela, mas ela acha que a culpa do sequestro dela a outro mundo foi por conta de Raiz, o que faz com que ela o ataque com raiva. Nesse momento, a sua criação maquinária Kikirato começa a gritar, o que faz ela se preocupar e ir de encontro do mesmo. Durante a procura de Kikirato, Yuna entra em uma crise existencial, onde nos revela que ela gosta de Rengar e as pessoas que conheceu, e que gostaria de ser a presidente, mas sente medo de decepcionar a todos. Medo de não ser forte o suficiente. Até que Raiz alcança a Yuna e percebe seu devaneio em pensamentos, e decide ajudá-la a se esconder do conselho para conversar com ela a sós. Após suas conversas, juntinhos e escondidos em uma árvore, se reencontram com Arquinho e Mercedes e seguem para ver o que ocorre com o tecnomonstro Kikirato. Encontra o clube de segurança tendo dificuldades com ele. Yuna decide lidar com a situação e controlar o monstro, mas Raiz e Mercedes notam uma pedra de magia das trevas dentro de Kikirato. Yuna diz que comprou a pedra de um comerciante. Depois de muita confusão, eles descobrem que Ameixo estava envolvido em algo com o comerciante Gusmão. Ameixo era um amigo de Karim e fazia parte da segurança pública de Rengar, até aquele momento. Mas ao descobrirem que ele também tinha algo a ver com a pedra, começou-se uma busca por ele. Após muita perseguição, Ameixo revela que estava com a pedra para conseguir se tornar o presidente do conselho de Rengar, pois esse era seu sonho e desejava mudar as leis de lá. Mas suas ideias não tinham nada a ver com o costume acadêmico de Rengar, e também não foi escolhido por Kazuran, o que o fez escolher buscar poder para tentar tomar a presidência. Raiz e Mercedes, por causa da pedra, sentem uma energia maligna crescendo em Rengar e decidem investigar, seguindo o Minarete do Sábio, que é onde fica o Sacrário do Arquidemônio, seguindo com fé de que Yuna vai aceitar o seu chamado como herdeira. Como já tinham suspeitado, o poder do Minarete continua crescendo, e o clube de segurança evacua os estudantes próximos ao local. Enquanto isso, Yuna entrava em outra crise existencial de decisão, e então, finalmente, inspirada por Raiz e por aqueles que confiam nela, ela decide procurar por Raiz para ajudar a anular a barreira. E ao chegar no Minarete, ela finalmente aceita seu chamado como herdeira, e pede a Kazuran para lhe ajudar a lidar com os inimigos enquanto desativa a barreira. Enquanto isso, dentro do Minarete do Sábio, Luzmão e Ameixo, influenciados pelos poderes das Trevas da Pedra, iniciam um ritual de invocação, para que dali saia algo que possa realizar os seus desejos de se tornarem presidentes do Conselho. Com ela, eles evocam os acólitos, e dessa vez, com esse ritual, evocaram a Tenebra Espectral. Como já esperado, Tenebra não realiza os desejos deles, e apenas os colocam em uma ilusão de seus desejos, fazendo-os acreditarem que conseguiram o que desejavam. Na realidade, Tenebra estava selada em um sono profundo ao Sacrário, esperando o dia em que Raiz viesse, só para que ela pessoalmente pudesse causar destruição e ver Raiz em desespero. A segurança pública aparece para lidar com Ameixo e Guzmão, enquanto Raiz e Mercedes seguem para lidar com Tenebra. Raiz luta e vence Tenebra, mas graças ao ritual, ela ainda pode destruir toda a Rengar e colocar todos em uma ilusão de sofrimento. Nesse momento, Yuna chega junto de Kazuran para ajudar Raiz a lidar com a situação, e quando Tenebra está prestes a destruir toda a Rengar... Tenebra fica frustrada, pois Kazuran tem o poder de voltar o tempo em curtos períodos. Ela poderia simplesmente tentar novamente a destruição, mas Kazuran poderia voltar novamente. E Raiz derrotar ela de novo e de novo, até mesmo voltar o tempo o suficiente para antes do ritual se iniciar. O que faz com que ela desista e vá embora para criar uma ilusão nova, algo especificamente contra Raiz no futuro. Após a grande batalha, Ameixo agora de volta ao normal, sem a influência da pedra, pede perdão e para pagar pelo seu crime, ajudará na reconstrução dos prédios destruídos durante o dia e escrever cartas de pedidos de desculpas durante a noite, por tempo indeterminado. Já Guzmão, o comerciante, teve seus produtos confiscados como provas, uma grande frustração para um comerciante. Junto das coisas do comerciante, Karim encontra o salvo conduto, o passe que Raiz carregava, e finalmente percebe que Raiz estava falando a verdade sobre quem era. Ao interrogar em Guzmão, ele revela que havia comprado a pedra de magia das trevas no mercado de Savara, mas que não se lembra de muita coisa depois de possuir a pedra. Raiz explica que Guzmão estava apenas sendo levado por uma ilusão criada por Tenebra, sem se dar conta. A ótima hipótese de Mercedes é de que ela estava apenas o usando para concluir a sua evocação. E como Raiz já iria precisar ir para Savara em busca da ajuda da guilda mercante de Affe, eles podem aproveitar para investigar. Assim então, eles seguem com a ajuda de Judite para o caminho que leva a Savara. Curtiram o capítulo 2? Qual personagem te intrigou mais? Deixe nos comentários e se inscreva para receber o capítulo 2 extra e também os próximos capítulos. Eu sou o Vitinho, vou ficando por aqui e vejo vocês em um próximo vídeo. Fui!